Música Não sei como sou Não sei se eu sou novo meu Não sei onde estou Música Meu pai eu só tenho Música Esta visão Com os olhos apontados Não é encantado Não tem sinal Nem posição Do bem ou mal Não tem cartão Não tem marcas De solidão De envergulhadas De emoção Música 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 Música